Irmãos, quando alguém te pergunta se você já ouviu uma boa notícia, e essa boa notícia que você ouviu te alegrou, te alegrou demais, qual notícia você contaria? Qual notícia seria essa que alegrou você? O emprego que você ganhou? Um filho que nasceu? Uma vitória particular na sua vida? Uma cura? Quais são as histórias que você gostaria que outros escutassem, que você consideraria boas notícias na sua vida? Eu quero aqui lembrar que, normalmente, as boas notícias, elas são prazerosas quando elas são ouvidas em circunstâncias em que notícias ruins são uma realidade. Por exemplo, a melhor notícia pra alguém que está no deserto, com muita sede, quase morrendo sem água, é ouvir que, a alguns metros, um poço de água o espera. Diante disso, você lembra de alguma condição que você estava difícil na sua vida, algo que não estava muito bem, e uma notícia chegou pra alegrar seu coração? Você lembra da condição em que você estava? E aquela boa notícia abençoou sua vida e trouxe luz, trouxe alegria pra o teu coração? Vamos olhar aqui pra o Evangelho de Marcos. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, verso 1. E a gente vai olhar, na declaração inicial de Marcos, o que ele diz a respeito de uma boa notícia. Ele diz assim, Irmãos, a palavra evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boa notícia. O Evangelho de Marcos, ele inicia dizendo que, aqui, esse trecho inicial, é o princípio das boas notícias a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que Jesus Cristo são boas notícias? Isso é um ponto-chave na compreensão da missão do Senhor Jesus e da bênção que o Senhor Jesus é pra nós. Se você tiver uma dificuldade financeira e você achar que Jesus é as boas notícias para seus problemas financeiros, você não compreende a verdade do Evangelho. Se você está com problemas de saúde e você acha que Jesus é a boa notícia para seus problemas de saúde, você não compreendeu a mensagem do Evangelho. Se você está preocupado com a política do Brasil e você acha que Jesus é a solução para a política da nossa nação, você não sabe o que é a boa notícia do Evangelho. Para que você possa compreender a importância de quem Cristo é, você precisa entender as más notícias. Nós fomos criados, irmãos, à imagem de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Mas lá no Éden, após a nossa criação, nós tomamos uma decisão, estando nós em nosso pai Adão, e nós nos perdemos no Éden. Diferente do feliz dia da independência de uma nação, ontem, 7 de setembro, quando gritaram assim, independência ou morte, nós, lá no Éden, gritamos independência e colhemos morte, colhemos corrupção. Trocamos, irmãos, lá no Éden, o amor de um Deus pelo lixo da nossa depravação. Olhamos para o bondoso e amoroso sustentador do universo e dissemos, não preciso de você. Por isso, irmãos, nós morremos espiritualmente. Estamos morrendo fisicamente. Nós estamos em estado de apodrecimento a cada geração. Cada geração, tudo fica pior. Mas Deus, irmãos, não nos deixou no lixo do nosso orgulho. Ele prometeu um resgate de amor. Ele prometeu a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Por isso, irmãos, ele prometeu que essa semente viria nos buscar. Um descendente viria nos libertar e abençoar todas as famílias da terra. Um rei da descendência de Davi viria nos liderar. E o próprio Deus, o verbo, se faria carne, por amor ao seu nome, ele viria nos comprar. O Senhor, então, honraria o seu nome e o seu poder. E todo o que crer no seu poder seria beneficiado da vingança contra o pecado e contra a miséria da nossa condenação. Existia apenas um único destino para nós, irmãos. Só existia condenação eterna para mim e para você. Merecida condenação por nossa natureza, por nossa depravação. Mas Deus não nos deixou apodrecermos em nossas próprias maldades. Deus providenciou um plano de redenção. Toda a lei e os profetas anunciavam tão grande salvação. Moisés, o libertador, que escreveu os cinco primeiros livros, ele falava a respeito da semente da mulher, que viria para pisar na cabeça da serpente e que viria destruir o reinado de corrupção do pecado, que viria salvar os homens de suas misérias. A maior notícia de todas, irmãos, é que nós estávamos perdidos, sem nenhuma opção de cura para a nossa alma. Estávamos condenados, miseráveis em nossas próprias maldades, escravos dos nossos próprios desejos, mortos em nossos delitos e pecados. Não havia esperança, não havia luz, não havia futuro para nós. Mas o Senhor providenciou, por milênios, por anos, um propósito, um plano, um resgate. E Ele executou esse plano, esse propósito, esse resgate, para comprar você e eu, para que o nosso fim não seja o inferno de fogo, para que o nosso fim não seja a morte e separação eterna do nosso Deus, para que o nosso fim seja com o Senhor eternamente.